As vítimas foram identificadas como Joyce Lene Barbosa da Paz, de 27 anos de idade, e Patrícia César da Silva, 24 anos. As duas estavam em um bar, no município de Caporã, litoral sul da Paraíba, na noite do sábado. O bar fica às margens da rodovia estadual PB-044, quando foram abordadas por dois homens. Eles chegaram a pé, de acordo com informações da polícia, e já começaram a atirar. As duas receberam cerca de 12 disparos cada uma, e a maioria deles na cabeça. Quem estava próximo a essa cena brutal deste duplo homicídio que aconteceu no último sábado, acabou ficando, de fato, arrasado com o que estava acontecendo, com esse crime que foi realizado. Mataram o pitula, minha filha aqui no bar de Nelice, agora. Só tiro na cara, minha filha aqui, pipoco da desgrama aqui em casa. Menina, que medo! No bar de Nelice, no bar de Nelice, minha filha! Meu Deus do céu! A polícia militar foi acionada. Inclusive, o SAMU, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi até o local para realizar os procedimentos, mas nada pôde fazer. Isso porque as duas acabaram morrendo ali mesmo, onde aconteceu o crime. Os suspeitos acabaram fugindo e a polícia ainda não tem uma linha de investigação. Na verdade, os policiais receberam alguns detalhes sobre tráfico de drogas, mas ainda nada concreto. A polícia está apurando as informações. O Núcleo de Homicídios de Alhandra vai investigar este caso e levantar detalhes sobre as vítimas. Inclusive, uma delas iria fazer aniversário no domingo, ou seja, um dia depois que o crime acabou acontecendo. E essas imagens aí são muito fortes. Muito sangue no chão, as duas praticamente abraçadas, mas acabaram sendo assassinadas desta forma em Caporã no sábado passado. É importante que a população, os moradores de Caporã, pessoas que estavam próximas ao local, agora passem informações dos detalhes, tanto da dinâmica de como aconteceu, da vestimenta desses homens e até os detalhes sobre a característica física de cada um deles. Porque, tendo essas informações, a polícia vai conseguir chegar até eles e até entender realmente se foi por conta de tráfico de drogas esse crime ou, de fato, qual seria a motivação e eles serem detidos por conta deste duplo homicídio. O que a gente observa é uma brutalidade e uma maldade muito grande. 24 disparos no total, em média 12 em cada vítima e a maioria na cabeça. As imagens são de Fran Sinaldo Júnior, Betinho Nascimento, para a TV Bande, Manaíra.